Foi perto das 11 horas da noite na rua Aracaju, esquina com a avenida Guaratinguetá, no bairro Pinheirinho. Os bombeiros foram acionados para conterem as chamas nessa casa de madeira, mas nada pôde ser salvo. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros fizeram o trabalho de rescaldo para evitar que outras casas fossem atingidas. A polícia vai apurar o que causou o início das chamas.